Rock in Rio, vamos lembrar aqui da nossa adolescência, já tô sentindo saudade O Rock in Rio, meus irmãos, era a oportunidade que os brasileiros que gostam de rock Pra mim o melhor estilo de música Era uma oportunidade de vermos por aqui nas terras tupiniquins Bandas, né? Famosas, os verdadeiros deuses do rock Que dificilmente fazem show aqui Mas nesse evento, muitos deles davam as caras por aqui E os fãs tinham oportunidade Eu nunca fui, né? Nunca tive vontade de ir pessoalmente Mas acompanhava nas madrugadas, como muitos de vocês também fizeram O problema, meus irmãos, é que o Rock in Rio, ele acabou entrando na mira da lacração Os lacradores, eles não respeitam o gosto pessoal e a opinião das pessoas Eles sempre tentam criminalizar e criar uma polêmica em cima de qualquer coisa que você tenha, inclusive como gosto Então como assim ter um evento que só toca rock? Não pode existir isso Cadê a inclusão? Como é que fica? Tem que ter um samba, tem que ter um forró, tem que ter tudo Ora, mas o nome do evento é Rock in Rio Só deveria tocar rock Se toca outros ritmos de música, então deveria se chamar Festival da Música em Rio Concorda comigo? Mas não, usa o jargão de rock Faz com que muitos adolescentes trouxas achem que é de fato um evento de rock Quando na verdade já deixou de ser há muito tempo Porque o gado não entende o porquê uma minoria tem tanta força Nós que estamos despertos sabemos bem É uma minoria barulhenta e que tem muito poder nas mãos porque poder nesse mundo é dinheiro E tem grandes empresas envolvidas nisso, aquelas que pagam e elas exigem esse tipo de pauta Eu já falei pra vocês Organizações como a Black Rock, elas tem o poder de aumentar ou diminuir o valor de uma empresa Simplesmente pela opinião deles Então eles observam se no conselho daquela empresa, na diretoria Tem a diversidade que eles exigem Se não tiver, aquilo ali perde valor Então as empresas vão automaticamente se adaptando a essas novas regras E por isso é que você vê tanta porcaria No caso da Fafá de Belém, uma grande cantora sem dúvida nenhuma Uma das maiores que o Brasil já teve O Vozerão Mas o tempo passou O tempo tá passando pra todo mundo Mas esse pessoal não aceita isso Eles querem estar em evidência, mesmo que seja por imposição E não por vontade do público Pra mim não existe decadência maior do que isso Então a matéria que foi enviada até mim Pelo nosso querido irmão Vinícius Lima Um abraço pro Vinícius Eu acho que o Vinícius é estreante, hein? Abraço Vinícião E a matéria tá aqui, né? Numa das mídias mais lacradoras A Splash Wall Fafá de Belém critica Rock in Rio por excluir artistas do norte Triste Quer dizer, sempre tem que levantar uma bandeira dessa Fafá de Belém canta rock? Não, Davi, ela não canta rock Então ela não devia estar lá Agora, acaba ela tendo razão Essa matéria, inclusive, é muito recente De 30 de 4 de 2024 Ela acaba tendo razão por um ponto Veja só Fafá de Belém, de 67 anos Criticou a produção do Rock in Rio Por excluir artistas da região norte De sua lista de atrações para o festival deste ano A cantora destacou que o Rock in Rio Não convidou artistas do norte Para a programação dedicada à música brasileira Então não é mais rock, né? E eu vou dizer a você Que a culpa disso aqui acontecer É do povo Sim, o povo gadoso O gado Aquele gado gadoso Que você tem que pegar pelo chifre, sabe? Você vai laçar ele pelo chifre Vem cá, gado gadoso Laça ele pelo chifre Porque é gado e é gadoso Se fosse um gado normal, não Você não pega pelo chifre Mas quando é gado gadoso Ou pega pelo chifre Ou pega pelo rabo Então vamos lá Das atrações divulgadas pelo evento Para celebrar a cultura nacional Tem nomes do sertanejo Samba MPB Bolsa Nova Rap E Pop Ela citou que ficaram de fora Ritmos característicos de sua região Como Tecnobrega Carimbó E guitarrada Olha pra aqui Que estrepeza Não tenho nada contra quem gosta Agora Não é rock in Rio? Devia tocar só rock Então Por que a culpa aqui é do povo, Davi? Por conta disso Se eu morasse Aí no Rio Ou uma região mais próxima E eu fosse pra ali Eu não queria de forma alguma Que tivesse samba MPB Bolsa Nova Rap E Pop Não deveria ter isso É pra ter só rock E se estão colocando Coisas que não deveria ter no show Então o que é que era pra ser feito? Ninguém comprar o ingresso Dessa porcaria Deixa eles fazerem o show sozinho O evento não é deles? Não é eles que mandam? Não é assim? Ó O evento é privado Né? E aí quem dá as regras É eles Beleza? Não é assim? Então o dinheiro é meu Tá no meu bolso E eu compro se eu quiser Mas é aí Que você entende Que o povo Do Brasil Em sua grande maioria É submisso demais E abre brecha Pra esse tipo de coisa Eu garanto pra vocês Que se ninguém fosse No outro ano Só teria as bandas de rock Mas como O povo Se submete A pagar uma fortuna No ingresso E comparecer E muitas das outras atrações Nem vai Nem vai Só tá interessado ali No rock Pra eles Dane-se Porque eles ganham Em cima Sempre A verdade é essa Alguém por acaso Hoje Tá ouvindo as músicas De Fafá de Belém Ela tem alguma música Que esteja aí Nas paradas de sucesso Mas muitos anos Que não Já faz décadas Ou seja Já passou o tempo Mas eles se impõem Porque com essa história De cultura Eles acabam enchendo o bolso E vivendo de um trabalho Artístico Que ninguém gosta E que não agrada Mais a população Só que o povo Não vê isso família O povo só quer saber Do aqui e agora Ah tem isso aí Mas eu não vou deixar de ir não E vai E vai O problema é esse Continuando aqui A fala da Fafá Ela disse o seguinte A Fafá de Belém Também citou Que além dela Foram ignorados Pelo festival Nomes famosos Como o Gabi Amarantos Nunca vi Joelma Joelma da Panta Cali É ela eu acho né Dona Onete Entre outros Amazônia Não faz parte Do Brasil Onde está o Carimbó O Síria O Boi Bumba O Boi Bumba O Caprichoso O Garantido Manuel Cordeiro Felipe Cordeiro Aí fala um monte aqui É simples É simples Se as pessoas Estiverem interessadas Nesses ritmos É só fazer O festival da música Não pega carona No sucesso dos outros É só isso Faz um festival E coloca aí Bumba Coloca Até Macumba Bota o que vocês quiserem Aí Fica à vontade Eu sou democrático Né Se a pessoa quer fazer um evento Se acha que esses ritmos Já agradam a população E tem gente querendo ver isso Então você faz o evento Né Faz o evento aí Ganha dinheiro Ora O problema é que eles sabem Que ninguém quer ouvir isso Eles querem pegar carona No rock Né Nesse ritmo Que atrai milhões de pessoas Pelo mundo afora E aí Entrar E dizer Eu sou artista Passivei do rock in Rio É isso que eles querem Pra essa turma Os fins Justificam os meios E pra população brasileira Infelizmente Isso cola Continuando aqui ainda A polêmica Na matéria Diz o seguinte A Fafá destacou Que isso lhe causa tristeza E ponderou Que a música do norte É vista como peça decorativa De festas da elite O maior festival da música Do país Tem um dia Brasil E nos coloca na porta Pra fora Mais uma vez Provam que o norte Continua sendo Artigo folclórico Usado como E quando querem Nos comentários Diversos famosos Apoiaram o Fafá Nós não vamos nos apagar O norte também Faz parte da cultura brasileira Escreveu Joelma Que absurdo Afirmou Dira Paz Inacreditável Disse Alessandra Negrini E aqui encerra A porcaria da matéria Ai meus irmãos Eu vejo uma coisa Dessa Mas eu fico inchado Igual um cururu Sabe Você já vira um sapo cururu Ele fica inchado Quando você cutuca ele Eu fico desse jeito Porque é um absurdo Que nem ouvir O seu ritmo de música Os caras não te deixam De fora Dessas lacradas E já jogam logo Para esse lado Não é preconceito É não sei o que Meu Deus família Até quando o brasileiro Vai continuar A deixar Ser refém Porque é isso As pessoas as vezes Não quero saber disso Estou afim De discutir sobre isso Mas a discussão Chega até você Olha ai o exemplo O cara compra A desgraça De um ingresso Caríssimo Para escutar O ritmo de música Que ela gosta E ai ela é obrigada A ver Você viu ai Bumba Meu boi Não sei o que Caramba velho Deixa o povo em paz Deixa o povo Pelo menos curtir a música O cara já não tem sossego Quando vai fazer a feira dele Com os preços caros O cara não tem sossego Quando vai abastecer O carro dele Porque metem Álcool no combustível É uma piada Família É de um cara rico Uma coisa dessa E ainda por cima Nem na hora De ouvir uma musiquinha Os cara Até no videogame Os cara agora Estão também Enchendo o saco É os personagens Agora lacrando O tempo todo Porque essa turma Não para E o pior Meus irmãos É saber Que o próprio povo Acaba financiando Porque repito Era muito simples De resolver tudo isso Era só não comprar Era só não ir pro show Aguenta ai Mas não tem quem Organize Uma campanha dessa Pra conscientizar A população E os que tentam Meu irmão Como a nós aqui O que que acontece Rabo da gata Não divulga Esse canal não Esse canal Tá falando muita besteira Ai Mas é assim mesmo Meus irmãos Enfim O que que você acha Eu pergunto a você Vou jogar essa batata quente Ai na tua mão Você acha Que o Davi Tá certo As opiniões Que eu dei aqui Estão certo ou não Você discorda E acha que tem que Impor mesmo Tem que botar tudo Quem quiser ouvir rock Também tem que ouvir O Bumba meu boi Não sei o que Não sei o que Enfim Deixa ai né Mas sei lá Eu acho que a maioria Do público Que eu conheço aqui Não vai concordar Com você não Então família Não esquece ai É até dia 15 só O tempo tá correndo Até dia 15 O melhor curso do Brasil De inteligência artificial Criado pelo Humberto Volts A gente teve essa oportunidade aqui Poucos dias no nosso canal São pouquíssimas vagas Meus irmãos E pode ser até que nem chegue No dia 15 Então corre Faz um esforço É um curso muito completo O próprio Humberto Da assistência É uma oportunidade Que você não pode perder Meus irmãos Porque você tá vendo ai O avanço da tecnologia E diversas profissões vão acabar Diversos empregos vão sumir E o que você pode fazer É aprender a lidar Com as novas necessidades Do mercado E inteligência artificial É a bola da vez Então tá ai O link no primeiro comentário fixado Não deixa essa oportunidade passar Até porque eu não trarei de volta Tá certo família Então participe Com até tempo É lá pela Hotmart Uma das plataformas mais seguras Pra esse tipo de transação Inclusive se você não gostar Me arrependi Você pode ter o dinheiro de volta E pode dividir no seu cartão Tá certo meus irmãos É tudo super seguro aqui Um padrão de confiança Davi Que vocês me tem E é a coisa que eu mais prezo Nesse canal Tá certo meus irmãos Então participa Que ainda dá tempo Fiquem com Deus meus irmãos Um abraço E a gente segue juntos Fui Fiquem com Deus Fiquem com Deus